Tô aqui pra mais um vídeo, eu sou o Rodolfo, hoje a gente vai reagir à nova música do N-Rap que saiu de Sense of Life, Kaleb, Overdose. Nas thumbs atualmente do N-Rap, feitas pelo Dyke, ele repaginou as thumbs do N-Rap, então você não tem mais escrito N-Rap em japonês, atrás do personagem e tal, você tem uma parada totalmente diferente. Eu honestamente gostei bastante dessa mudança, eu achei que ficou bem interessante essa questão do N-Rap escrito em grafite e tal, ter essa questão do smile aparecendo, eu acho que esse smile é do próprio mangá, se eu não me engano. Gostei também que aqui, nas thumbs atualmente do N-Rap, ela já vem falando qual é o nome do personagem e N-Rap é aqui, mas às vezes o personagem tá na frente, ou às vezes ele não tá e tal, então isso dá uma imersão, o nome tá ali, mas às vezes ele aparece, às vezes não. Isso é uma parada genial da questão do Dyke para os backgrounds das novas thumbs. Gostei pra caramba da arte feita pelo Iago, ficou bem chamativa, ficou bem trabalhada, os olhos dele ficaram bem psicodélicos, tá ligado? A Thumbnail em si ficou bem psicodélica, tá ligado? Com essa questão do blur, essa questão da fumaça tendo esse ar psicodélico de várias cores e tal, ser bem essa parada alucinógena, né? Gostei pra caramba, então ter o background com esse desfoque de movimento, dá essa parada mais alucinada, tá ligado? Essa questão de você tá meio tonta e tal, como se você tivesse na brisa mesmo, sabe? Achei bem interessante esse trabalho. A ilustração do Iago, como eu falei, tá muito bem feita, gostei dos pontos de luz, dos pontos de sombra. O Iago, ele trabalha muito bem a questão de cores, a questão de proporção, tá ligado, do personagem. O personagem, pelo que eu vi no desenho do mangá, do clipe do Shine, ele é bem nessa vibe mesmo, mais malucona. Então achei bem interessante. Achei uma Thumbnail muito bem feita. Esse background ficou genial. Tô gostando do trabalho do Dyke, né? As novas Thumbnail do N-Rap. Mano, foda pra caralho, velho. A Thumbnail ficou show de bola demais. Mas antes da gente dar uma olhada na ficha técnica da música, Vocês já me seguiram lá nas redes sociais? Arroba Rodolfo Underline PC em todas elas. Twitter, Instagram, me dá essa moral lá. Já deixa um like também no vídeo, comenta, compartilha o vídeo que me ajuda demais também. Voz e letra pelo N-Rap. Mixagem e masterização pelo Tec e da Kivir. Editores Alu, Darko, Sabert, Evil e Cmh. Beatmaker, Zane e Sobral. Thumb pelo MS Dyke. Ilustração pelo Iago. Um, dois, três, play. Tem um aviso aí. Sinal que já vai ser algo bem frenético, né? A vibe é totalmente diferente do clipe do Shine. Bem mais frenético. Tem essa parada do 3D. Bastante coisa. Olha. Gostei pra caramba da edição. Essa parada de ser o 3D e tal, ela ser bem distorcida, bem colorida. Poder bem específico, né? Eu não sei quem me botou a prêmio pra ter tanto mercenário na minha porta, mas acha que vai ser fácil me matar, é porque nunca me viu cheirado de cara. Gostei da vibe do N-Rap nessa música, velho. Tá muito boa, velho. O beat tá muito bom. Bem colorido. Essa parte colorida é que eu mais gostei do clipe. Legal. Puxa o print. Queria entender por que que todo personagem maluco tem uns dentes que não te ajudam. Deixa aí nos comentários pra mim sua opinião. Tem a participação do Shine. Olha que papo de capaço. Pô, pô, pô. Deve de organização ou de caçarão, quem quer me matar? Eu serei a isca então pra caçar o líder dele e Salazar. Se o Noah tá comigo, então não tem desculpa. Uma perseguição de carro e preciso de ajuda. Não quero ser pessimista, mas puta que pariu. É isso, um visor de basuca. Quanto estamos na floresta, acho que isso vai da mesa. Mas de vista, mercenários estão procurando a gente. Corre Noah, temos que fazer a limpa. Então atira em tudo o que se mexe em nossa frente. Tô fugindo, tô cercado. De algo que eu faço, que eu faço, odeio usar essa merda. Mas não tenho outra saída. Então me enxerto, reinjeto na frente. Vamos recomeça a presa. Fica droga pesada, não faço em casa, não vou estar sentindo desce no duro. Fogo, saco a cara, borrada e borrada, o efeito vai durar. Nossa, eu gostei pra caramba dessa composição derretida, velho. Nossa. Mas se acha que vai ser fácil me matar, é porque nunca me vi um cheirado de cola. Qual foi sua comédia? Talento demais. Um soco, um soco, inglês na sua cara. Você vai morrer, então diga pai pai. Na ponta da faca ou no cano da arma. Quando dá merda, cê chama o caleta. A recompensa mais difícil do mundo. Pelo visto essa do que me pensei. Rodeu tanto ela que eu já fumei tudo. Caca leve. Essa é bateu fora. Caca leve. Jurado de morte. Caca leve. Puxa, print. Tá muito bom esse clique. Muito bom, velho. Bem colorido. Do jeito que eu gosto. Tá muito bom, velho. Eu nem ativei a legenda. A legenda pelo Irlan aqui, ó. Só pra dar os créditos. Mas desculpa aí, Irlan. Eu não ativei a legenda nesse vídeo. Gostei pra caramba da música. Ficou bem psicodélica. Bem louca, tá ligado? Achei bem interessante. O N-Rap aqui nessa música, ele deu um show. Gostei pra caramba. Gostei da cadência que ele colocou na música. Da edição também. As composições coloridas foram as que eu mais gostei. Ficaram bem psicodélicas. Bem lunáticas, assim. Roda pra caralho, velho. Gostei dos efeitos de 3D. De tá modificando e tal. Dessas animações mais travadas, tá ligado? Como se fossem alucinógenas mesmo. Bem genial mesmo, velho. O clipe ficou foda. Todos os editores estão de parabéns. O instrumental, o beat, velho. Ficou foda pra caralho, velho. Ele tratou muito bem o personagem. Eu acho que ele é o contraponto do Noah, né? O Noah é mais depressivo. Ele tem a pegada mais melancólica. E esse cara já tem a pegada totalmente mais porra louca. Vamos dizer, mais lunática mesmo, tá ligado? Como eu já disse da questão da edição. Mano, foda pra caralho, velho. O clipe ficou genial, mano. Velho, na moral, mano. Vocês trabalharam bem pra caralho, velho. No mais, era isso que eu tinha pra falar dessa música. Já me segue lá nas redes sociais também. Arroba Rodolfo André N.P.C. em todas elas. No Twitter, no Instagram. Deixa seu like, comenta e compartilha o vídeo que me ajuda demais. Vejo vocês no próximo vídeo de Reaxit. Valeu, falou.